Música Hoje eu tenho a rima, chega até essa vitiféria A sua família vai te reconhecendo em ML Se você pega a visão, né mano? Olha, não é casista Só que eu te atapo hoje com a marca da sua banda Pode ir pra, então eu sigo aqui na disciplina Essa milenial é norte-ácea e é Londrina Então você pode entrar, você entende ao rap nacional Fazendo aqui, matou mais um boçal Aqui é norte de Londrina, mano, que patifaria Parabéns inteligente, isso aí eu nem sabia Aí pegou a visão, né mano? Olha que patifaria Eu consigo te atacar com a ironia Tudo bem, então segue nessa conduta É porque desorientado, você sabe que eu sou a bússola Então você entende porque aqui é sem suporte Eu sou a bússola e tô orientando você no norte Você é a bússola, meu mano, só que você tá matando Vai um tapa na sua cabeça e você fica rodando Aí o teu abússola é mano, não improvisado Hoje eu mato você, te desço desorientado Tudo bem, mas eu vou fazendo nessa função É pra rodar igual a terra, milhões de anos de transação Então você tá entendendo, rapaz? Não vou perecer Você sabe, mano, que sua morte geral vai esquecer Demoroso aqui na pinta, você tá ligado, pode crer O mundo dá volta, quem não dá volta, por cima eu sei Então pega a boca, mano, mas você é capacho Hoje eu mato você e sua volta vai ser por baixo Tudo bem, eu vou fazendo uma ideia, não é pronta O mundo dá volta, se eu tô tomando dinheiro, eu vou fazer toda conta Você entende, rapaz? É pra correr Então eu vou fazendo live, aí eu sei que faço valer É, mano Primeiro round, Joey versus Manoel Vamos lá, começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Manoel foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Joey foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? 1 a 0, Joey 1 a 0, Joey 2 a 0, Joey Tá ligado, mano, que eu te desculacho Manda agora que eu vou rimando fazendo mais diferenciado no bagulho TKO Coincidência, pensei que você era pra dar que o xê é poxa, mas você mandou Aí, mano, você é meu rimando, fazendo bagulho aqui no momento Mas remissível que eu manda decorada, você manda rima sem conhecimento Sem conhecimento, eu só tô de brincadeira Eu me pedi falar com sapatinho, agora eu tô noida Nunca entendendo, improvisação Não te considero mais que o meu irmão Essa é a indiferença, esse flow foi muito lento Chama a Dora aqui pra nem contar o seu talento Mano, agora que você sabe que você é terra, eu sou meteoro Ei, você fala de história, mata o ano no tempo, eu adoro Nossa, que bosta Tá ligado, não é meu mano, vou mandando no esforço O bagulho é tão sério, sabe que você cai no top Chama a Dora, aventureira, tu talento, sério Chama L.U. Macaco com piolho no cabelo Por isso que você é fraco, mano, e bosta na correria O cara quer zoar a própria cultura, eu chamo isso de hipocrisia E aí, parceiro, eu tô te respondendo, atacando e te amassando Você só tá falando essas merda porque eu já vi que você tá chorando Mano, tá ligado, mano? E eu sou eficaz Vai, parça, sai fora Joey, vem, por favor, não chora mais Uou! Cê é louco! 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 Vamo pra votação, mano! Saveram! Quem achou que o mais criativo no segundo round foi o HS! Faz barulho, ai? Uou! Quem acha que o mais criativo no segundo round foi o Léo Caber? Faz barulho, ai? É a história, é aquela historinha, é tipo aquela historinha, foi lá pra onde eu chavava. Ela não deixava, ela não deixava. Pediu pra eu começar tudo bem, essa que é a ameaça. Pediu pra mim, enfim, só que o Elk dá mais graça. Você entende o que eu tô falando, improvisando, sabe que aqui eu já vou chegar arrebatando. Você não vai arrebatando, porque eu vi te dar trabalho. Se o Elk vai te dar graça, eu te dou graça pra caralho. Vai tomar coro, é só pavoro. Você sabe que quando o Elk também pega o mic, ele é só estouro. Tudo bem, eu vou mostrando que a rima eu vou constituindo. Já que você dá graça, volta pro carrossel e ajuda o Fulmino. Eu não vou passar, porque a gente aqui não funciona. Igual o Fulmino sempre morre na minha seleção. Nada a ver, desaparece. Volta lá pro desenho, animado, participa com o HS. Você não tá entendendo? Deixa eu te dizer que o Elk vai se derrubar na base de bola só pra desenvolver. A base pode crer, essa aqui é a qualidade. Mesmo montando o desenho, eu mostro a realidade. Você entende? Porque não escambo. Fazendo a ideia, você sabe que suas ruínas vai ficar em estambro. É, não é escopro não, porque a minha ideia é forte igual uma árvore. Eu nunca vi a realidade da criança boa, não vê um sapatinho em cima de uma árvore. Mano, não é realidade. Sinceramente, em truque eu vou seguindo e isso é a sinceridade. Tudo bem que eu tô mostrando que eu tiro os seus dentes. Em cima da árvore, você sabe que você fica igual tiradentes. Então eu tô falando, sabe que você tá na porca. Não respeite, porque é que essa aqui é a minha maior força. Nada a ver, né meu mano? Aqui você já pegou, não sou tiradentes, mas se fosse eu nunca vá todos os seus. Você tá entendendo, fruta? Deixa eu te dizer. Você começou, perdeu e eu só tenho a mandar você se fuder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pra votação, família. Que aqui na Batalha do Galo, é só um que ganha e o outro... Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Joey? Faz barulho. Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Léo Cambé? Faz barulho. Pra confirmar, barulho, muito barulho, para as imas do Joey. Barulho, muito barulho, para as imas do Léo Cambé. Joey H.S. Próxima fase, salva de palco, Léo Cambé. Aê, família. Quer lanche. Aê, família.